Bem-vindo ao canal Devoção Católica. Neste momento sagrado, nos reunimos em comunhão espiritual para elevar nossos corações em uma oração fervorosa à poderosa intercessora, Santa Rita de Cássia. Inspirados pela sua história de fé inabalável e amor incondicional a Deus, unimos nossas vozes em uma súplica fervente, clamando por um milagre impossível e urgente. Que esta oração, permeada pela esperança e confiança na providência divina, possa tocar os céus e abrir os caminhos para a graça divina em nossas vidas. Em humildade e gratidão, convidamos cada coração presente a se unir nesta prece, confiando que, por meio da intercessão de Santa Rita de Cássia, o impossível se tornará possível. Conheça as 100 orações mais poderosas de todos os tempos. Abandone os sentimentos de incerteza, medo e angústia, e abrace uma jornada de realização, confiança e plenitude. Clique no link da descrição ou no primeiro comentário do vídeo. Apoie nosso conteúdo deixando um like ou neste vídeo. Compartilhe essa oração com quem você ama. Inscreva-se e ative o sininho para receber orações poderosas. Deixe seus pedidos de oração nos comentários. Agora, vamos à oração. Ó divina Santa Rita de Cássia, que em vida a fostes exemplo de fé inquebrantável e amor incondicional a Deus, hoje, diante de ti, eu me ajoelho com o coração transbordando de esperança e devoção. És conhecida como a Santa das causas impossíveis, a advogada dos aflitos, e é a ti que recorro, em busca de um milagre impossível e urgente que só o Senhor, por meio de ti, pode realizar. Neste momento de aflição e desespero, eu deposito em tuas mãos a minha súplica, sabendo que és capaz de interceder junto ao Todo-Poderoso em meu favor. Santa Rita, tu que suportaste dores indescritíveis e sofrimentos profundos, compreendes a angústia que invade a minha alma e a necessidade premente que me traz até ti. Peço-te, Santa das causas impossíveis, que intercedas junto a Deus, Pai misericordioso, para que Ele olhe com compaixão para a minha situação. Imploro-te que, por tua intercessão, eu receba um milagre que só Ele pode conceder. Que a sua graça divina toque profundamente a minha vida e transforme o que parece impossível em realidade. Santa Rita de Cássia, modelo de paciência e resignação, ensina-me a suportar as provações da vida com fé inabalável. Inspira-me a confiar plenamente no plano de Deus, mesmo quando a escuridão parece cercar-me. Concede-me a coragem de enfrentar as adversidades com a esperança de que, através deste milagre, a sua vontade se cumprirá. Imploro-te, Santa Rita, que eu possa testemunhar o poder da fé, da oração e da devoção a Deus. Que este milagre, que parece impossível aos olhos humanos, seja uma manifestação da sua infinita misericórdia e do seu amor incondicional por seus filhos. Santa Rita de Cássia, minha intercessora, confio em ti com todo o meu coração e espero que esta oração chegue aos ouvidos de Deus. Abençoa-me com a força para perseverar na fé, mesmo nos momentos mais sombrios, e ajuda-me a encontrar paz, alegria e esperança, independentemente do resultado. Ó Santa Rita de Cássia, patrona dos impossíveis, continuo a elevar minha voz e minha alma diante de ti, confiando que estás atenta à minha petição, que clama por um milagre que somente a intercessão divina pode conceder. Nestes momentos de trevas e incertezas, encontro-me diante de desafios que parecem insuperáveis. Mais ente, santa das causas impossíveis, que encontro força e inspiração para seguir adiante, com a certeza de que o impossível se tornará possível pela graça de Deus. Tua história, Santa Rita, é um testemunho vivo de como a fé pode superar as maiores adversidades. Foiste uma esposa e mãe exemplar, uma mulher que soube transformar o sofrimento em redenção. Peço-te que me concedas essa mesma força espiritual para superar os obstáculos que enfrento e para encontrar significado em minhas provações. Santa Rita, protetora dos desesperados, peço-te que toques o coração de Deus, solicitando sua intervenção divina em minha vida. Que o milagre que suplico seja uma manifestação do seu poder e amor, e que ele veja em minha fé a disposição de aceitar sua vontade, seja ela qual for. Que, através deste milagre, eu possa ser um exemplo de gratidão, amor e devoção a Deus, assim como foiste em vida. Que minha vida se torne um louvor a sua glória, um testemunho vivo de sua misericórdia e um farol de esperança para aqueles que também enfrentam adversidades. Santa Rita de Cássia, que o meu clamor chegue até o trono de Deus, e que ele, em sua infinita sabedoria, conceda o milagre que necessito, não somente para aliviar o meu sofrimento, mas para fortalecer a minha fé e a fé daqueles que me cercam. Santa Rita, abençoa-me com a paz interior que só Deus pode proporcionar e com a confiança de que seu plano é perfeito, mesmo quando não entendemos. Santa Rita de Cássia, minha confidente nas horas mais sombrias, minha esperança nos momentos de desespero, continua a elevar minha voz e minha alma diante de ti com fervor renovado. Pois sei que, como a santa das causas impossíveis, estás disposta a não me abandonar. Diante do abismo do impossível, recordo as tuas palavras inspiradoras, e tudo o que pedires com fé, tu alcançarás. E é com essa fé inabalável que clamo ao Senhor, através da tua intercessão, por este milagre que parece inatingível. Ó Santa Rita, que foste agraciada com o estigma do espinho de Cristo em tua fronte, és testemunha do sofrimento redentor e da dor transformada em amor. Ensina-me a aceitar as cruzes da vida com a mesma graça e dignidade que tu demonstraste, sabendo que, por meio delas, a redenção é possível. Imploro-te, Santa Rita, que a luz da esperança brilhe intensamente em minha vida, dissipando a escuridão que me cerca. Que este milagre não seja apenas uma bênção pessoal, mas também um farol de fé para todos aqueles que enfrentam batalhas aparentemente impossíveis. Que o meu testemunho seja uma prece silenciosa para aqueles que perderam a fé, um consolo para os corações aflitos e um lembrete de que o amor de Deus é eterno e inabalável. Que através deste milagre, eu possa ser um instrumento da sua paz e do seu amor neste mundo tão carente de esperança. Santa Rita de Cássia, abençoa-me com a graça de aceitar a vontade de Deus, independentemente do desfecho deste pedido. Fortalece a minha fé para que ela permaneça firme e inabalável, mesmo diante das tempestades da vida. Neste momento, entrego-me totalmente à vontade de Deus, confiando que, através da tua intercessão, o impossível será transformado em realidade, para a sua glória e para o bem daqueles que o amam. Santa Rita de Cássia, estrela brilhante da minha esperança, continua a elevar minha voz e minha alma, mergulhando ainda mais fundo na oração, pois sei que não há limites para a misericórdia divina. Em meu coração, sinto a chama da fé que queima intensamente, e é a tua intercessão que nutre essa chama, tornando-a imparável. Neste instante solene, onde o meu pedido se torna um clamor profundo, sinto a tua presença ao meu lado, como um farol a guiar-me nas trevas. Com as lágrimas nos olhos e a voz trêmula, rendo-me a tua santidade, confiando que, com a ajuda de Deus, tu farás o impossível acontecer. Santa Rita, que viste as adversidades da vida e a dor do mundo, compreendes como ninguém as aflições da minha alma e as angústias do meu coração. Sei que, ao lado do Senhor, és a minha defensor e advogada. Por isso, entrego-te os meus anseios mais profundos, sabendo que os levarás diante do trono de Deus. Imploro, com humildade, que o meu milagre seja não apenas uma bênção pessoal, mas uma manifestação da sua glória e um testemunho vivo da sua misericórdia infinita. Que o mundo veja que, quando se tem fé inabalável e confiança na providência divina, o impossível se torna possível. Santa Rita, Rainha de Corações Atribulados, peço-te que me acompanhes nesta jornada de fé, guiando-me com a tua luz em meio à escuridão. Ajuda-me a manter a esperança viva, mesmo quando a tempestade parece insuportável, pois sei que Deus não nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Que este milagre, que suplico com fervor, seja uma prova do amor incondicional de Deus por seus filhos e da sua capacidade de transformar a desolação em alegria. Que ele conceda este milagre não apenas para a minha alegria, mas para a sua glória e para o bem de todos aqueles que o buscam com devoção. Santa Rita de Cássia, aceito com humildade a vontade de Deus, confiando que, por meio de meio da tua intercessão, o impossível se tornará possível. Ó Santa Rita de Cássia, a ti, que és um farol de esperança e fé em meio às tormentas da vida, continua a elevar minha voz com fervor crescente, buscando aprofundar este diálogo sagrado que nos liga. Diante de ti, santa das causas impossíveis, sinto-me envolto pela presença do Divino e fortalecido pela certeza de que, com a tua ajuda, o impossível será transformado em realidade. No silêncio da oração, relembro a tua vida de virtude e caridade, um exemplo de como a fé pode superar as maiores adversidades. Como esposa, mãe e monja, enfrentaste desafios que pareciam intransponíveis, mas com fé e amor a Deus, conquistaste o impossível. Hoje, te imploro, Santa Rita, que me inspires a seguir os teus passos, enfrentando as minhas provações com dignidade e confiança na providência divina. Santa Rita, que sofreste a angústia e o sofrimento de perder esposo e filhos, sabes o peso da dor e da saudade. Diante dos meus desafios e necessidades, abro meu coração a ti, confiando que compreendes a profundeza da minha aflição. Peço-te que intercedas junto a Deus, nosso Pai Celestial, para que ele olhe com misericórdia para o meu pedido e conceda o milagre que tanto almejo. Com a tua intercessão, Santa Rita, entrego os meus fardos ao Senhor, sabendo que ele é o verdadeiro artífice dos milagres. Oro para que este milagre que suplico não seja apenas uma resposta às minhas preces, mas uma manifestação da sua infinita bondade e amor por todos os seus filhos. Santa Rita, que foiste a graciada com o estigma do espinho de Cristo, ensina-me a aceitar as cruzes da vida como meios de redenção. Que eu possa encontrar significado na minha dor e força no meu sofrimento, confiando que Deus tem um plano para mim, mesmo quando meus olhos não podem ver o caminho à frente. Imploro-te, Santa Rita, que este milagre não seja apenas uma bênção passageira, mas um testemunho duradouro do poder da fé e da oração. Que a minha vida se torne um hino de gratidão a Deus e uma fonte de esperança para aqueles que enfrentam situações impossíveis. Santa Rita de Cássia, que a minha devoção e fé sejam fortalecidas a cada dia, independentemente do resultado deste pedido. Que a tua intercessão me inspire a manter acesa a chama da esperança e a confiança na sua providência divina. Que, através deste milagre, a glória de Deus brilhe intensamente, e o seu amor incondicional seja reconhecido por todos. Que o meu testemunho seja uma prece silenciosa para aqueles que perderam a fé, um consolo para os corações aflitos e um farol de esperança para todos aqueles que buscam a orientação divina. Santa Rita de Cássia, aceito com humildade a vontade de Deus, sabendo que, através da tua intercessão, o impossível se tornará possível, para a sua glória e para o bem de todos. Ó Santa Rita de Cássia, minha guia e confidente nas horas mais difíceis, não há palavras que possam expressar completamente a profundeza da minha devoção a ti neste momento. Ao continuar esta oração, reconheço a tua imensa presença e poder na minha vida, e, com humildade e gratidão, insisto em elevar minha súplica, que clama por um milagre impossível e urgente. Neste instante, em que o meu coração vibra com esperança e fé, recordo as palavras do Salmo 27, bispera no Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, o espera, pois, no Senhor. Santa Rita, tu és o símbolo vivo desta espera, desta confiança absoluta na vontade divina. Ajuda-me a internalizar essa lição, a perseverar na fé mesmo quando as tempestades da vida ameaçam me abalar. Com a tua intercessão, Santa Rita, coloco minha súplica nas mãos de Deus, pedindo-lhe que a sua misericórdia se manifeste de uma maneira que só ele é capaz. Imploro que este milagre não seja apenas um ato sobrenatural, mas um eco eterno da sua bondade infinda, capaz de tocar as almas daqueles que o buscam com devoção. Santa Rita, que aceitaste os espinhos da vida com graça e resignação, inspira-me a aceitar as minhas próprias cruzes com a mesma dignidade. Que eu possa encontrar significado em cada desafio, força em cada obstáculo, e que a minha fé em Deus seja como uma rocha inabalável, capaz de suportar todas as adversidades. Nesta prece, minha Santa Rita de Cássia, invoco a tua inspiração e guia para enfrentar os desafios que a vida me impõe. Que eu possa enxergar, como tu, a beleza da redenção nas dificuldades que surgem diante de mim. Com lágrimas de gratidão e devoção, coloco minha súplica diante do trono do Senhor, confiando na sua misericórdia. Peço-lhe que olhe com compaixão para o meu pedido, e que, por sua graça infinita, o impossível seja transformado em realidade. Que este milagre que imploro não seja apenas um momento passageiro de alívio, mas um marco eterno de sua bondade e amor por todos os seus filhos. Que ele ressoe como um eco de esperança no coração daqueles que, como eu, enfrentam desafios intransponíveis. Santa Rita, que aceitaste com humildade e fé o estigma dos espinhos de Cristo, ensina-me a suportar as provações com coragem e resignação, sabendo que, através da dor, podemos encontrar a redenção e a graça divina. Completando esta oração, entrego-me à vontade de Deus, confiando que, por meio da tua intercessão, o impossível se tornará possível. Que este milagre, que suplico com fervor, seja uma manifestação da glória de Deus, e que o meu testemunho seja uma luz de esperança para todos aqueles que enfrentam situações impossíveis. Santa Rita de Cássia, aceito a sua vontade com humildade e gratidão, confiando que o teu poder de intercessão é a ligação entre o meu coração e o coração misericordioso de Deus. Que o Senhor, por meio de ti, possa realizar este milagre e, assim, manifestar sua graça e seu amor por todos. Santa Rita de Cássia, em cujo nome clamamos com devoção, tu que és a protetora das causas impossíveis e a intercessora dos aflitos, imploramos que continues a ser nosso farol de esperança nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Nossa fé, hoje, se fortalece, pois reconhecemos que a oração é a ponte que une o terreno ao divino, o mortal ao eterno. Confiamos que a fé é o elo que nos une a Deus, e, através de ti, Santa Rita, elevamos nossos pedidos perante o Altíssimo, confiando que ele escuta nossas preces. Santa das causas impossíveis, que fizeste da tua vida um testemunho da maravilhosa transformação que o amor de Deus pode operar, inspira-nos a nunca desistir, mesmo quando a esperança parece perdida. Que possamos aprender contigo a aceitar a vontade de Deus com resignação e a ver sua mão divina nos detalhes de nossas vidas. Neste momento, elevamos nossas vozes a Deus, nosso Pai Celestial, pedindo-lhe que, através da tua intercessão, conceda o milagre impossível que tanto desejamos. Que este milagre não seja apenas um ato de sua graça, mas um tributo à sua misericórdia infinita, capaz de alcançar cada alma que busca a tua ajuda, ó Santa Rita. Com esta prece, entregamos nossos fardos e preocupações, confiando que Deus, por meio de ti, providenciará o alívio que tanto ansiamos. Que este milagre, quando se concretizar, seja uma lembrança constante de sua presença amorosa em nossas vidas. Santa Rita de Cássia, aceitamos com humildade e fé a sua vontade, confiando que, por meio da tua intercessão, o impossível se tornará possível. Que a sua graça abundante continue a fluir sobre nós e sobre todos aqueles que recorrem a ti em busca de auxílio. Ó Santa Rita de Cássia, sentimos tua presença tão próxima, tão real, enquanto continuamos esta oração com corações cheios de fé. Em teu nome, querida Santa, estamos unidos na convicção de que não existe limite para o poder do amor e da misericórdia de Deus. Neste momento, elevamos nossas vozes e nossos anseios com ainda mais fervor e devoção, confiando que a grandeza de Deus transcende qualquer obstáculo. Como viste a dor e o sofrimento, entendes as agonias que pesam sobre nossos ombros e as lágrimas que caem de nossos olhos. Não ignoras o peso dos nossos corações, mas és a testemunha silenciosa da nossa busca por alívio, pelo milagre que parece impossível. Como aqueles que te seguiram na fé, permanecemos inabaláveis em nossa convicção de que o impossível será conquistado. Santa Rita, tu que enfrentaste desafios inimagináveis com uma fé inquebrantável, inspira-nos a seguir teu exemplo. Que possamos abraçar nossas cruzes com a mesma coragem e dignidade, sabendo que, através do sofrimento, podemos nos tornar mais próximos de Deus. Com humildade e gratidão, apresentamos a ti nossas súplicas, confiando que a tua intercessão é o meio pelo qual nossas preces chegam aos ouvidos de Deus. Que Ele, em sua infinita bondade, escute nossos clamores, e por sua graça, conceda o milagre que buscamos com tanto fervor. Santa Rita, que o milagre que suplicamos não seja apenas uma bênção passageira, mas um farol de esperança para todos aqueles que enfrentam dificuldades semelhantes. Que possamos ser testemunhas vivas do amor e da misericórdia de Deus, compartilhando a boa nova de que o impossível se torna possível pela sua graça. Neste momento, entregamo-nos completamente à vontade de Deus, confiando que, por meio da tua intercessão, o impossível será realizado para a sua glória. Que seu amor infinito continue a fluir em nossas vidas, e que possamos ser instrumentos de sua paz e graça para o mundo. Santa Rita de Cássia, neste instante de fé intensa, nossa voz se une às vozes de todos que buscam a tua intercessão. Com corações cheios de esperança, reconhecemos que não estamos sojinhos nessa jornada. Estamos envoltos pelo amor de Deus, guiados pela tua inspiração e fortalecidos pela nossa comunhão espiritual. Quando a incerteza tenta dominar nossos pensamentos, recordamos as palavras de Jesus e tudo é possível ao que crê. Com essa verdade em mente, confiamos que, por meio da tua ajuda, Santa Rita, nosso pedido alcançará o coração do Pai Celestial. Neste momento solene, reiteramos nossa entrega à sua vontade, pois sabemos que sua sabedoria supera nossa compreensão. Mas, ao mesmo tempo, confiamos que sua misericórdia se estenderá sobre nós, e que o milagre que buscamos será uma manifestação de seu amor infindo. Santa Rita, protetora dos aflitos, abençoa-nos com a coragem de enfrentar cada desafio, sabendo que, com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Que possamos ser exemplos vivos da fé que move montanhas e do amor que tudo vence. Que este milagre, que suplicamos com fervor, seja uma lição de que, com Deus, não há limites para o que podemos alcançar. Que possa ser um farol de esperança para todos os que enfrentam obstáculos insuperáveis, uma prova de que o amor divino é capaz de superar todas as barreiras. Santa Rita de Cássia, aceitamos com humildade e gratidão a vontade de Deus, confiando que, por meio da tua intercessão, o impossível se tornará possível. Que seu nome seja glorificado, sua graça derramada sobre nós e sua bênção eterna sobre todos que invocam o teu auxílio com fé. Ao encerrar esta oração, Santa Rita de Cássia, eu entrego o meu pedido, e todos os anseios do meu coração, ao Senhor, confiando que, através da tua intercessão, o impossível será transformado em realidade. Que este milagre, que suplico com paixão, seja uma manifestação do seu amor incondicional, da sua misericórdia infinita e da sua graça redentora. Que a sua luz brilhe intensamente em minha vida, dissipando as trevas da incerteza, e que eu possa ser um farol de esperança, uma testemunha viva do seu poder e da sua graça. Que este milagre glorifique o seu nome e fortaleça a minha fé e a fé de todos aqueles que o buscam com sinceridade. Santa Rita de Cássia, aceito a sua vontade com humildade, sabendo que, através da tua intercessão, o impossível se tornará possível. Amém.